Eu sou o Anderson Rodrigues, carinha de bebezinha, qualquer um em meio o lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O meu diabo foi arriscar, a sua cama foi a armadilha Acreditei no segundo dia, coração, não sabia que era só mais um na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Olha, você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Eu sou o Anderson Rodrigues, carinha de bebezinha, qualquer um em meio o lugar caía Não tinha como não se enganar, não tinha como não se apaixonar O meu diabo foi arriscar, a sua cama foi a armadilha Acreditei no segundo dia, coração, não sabia que era só mais um na sua lista de transmissão Olha, você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Olha, você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogado aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Oh, 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 oh